Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto Hoje vai ter canalice aqui, não é nossa, não é nossa, hein? Neumann e bom dia Bom dia, ai sem a parte, tô lendo aqui no Estadão que é 7 graus centígrados Aí vem a Michele Fernandes dizer que a sensação é de 4 Amigos, mudamos para o Polo Norte Mudamos, né? Pelo jeito, hein? É, deve estar frio até em Uiraúna hoje, acho Uiraúna eu não sei, mas ontem fez um frio danado em Cuiabá, meu amigo Opa, foi mesmo, fiquei sabendo, tem amigos lá, frio mesmo, pessoal de gorro lá em Cuiabá, imagina Mas complemente os seus bons dias, cadê os bons dias? Flinski Bom dia, Neoni Bom dia, Camila Tulinski Bom dia Bom dia, Nelson Walter O Almirante Nelson Oi Bom dia, Marci Biasi Bom dia Emmanuel Bonfim Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3 FM 107.3 FM Isso pode, Arnaldo? Isso pode, Arnaldo? Claro que não, né? Responsável por reformular o REFIS, Programa Federal de Parcelamento de Dívidas Tributárias Com descontos de Júri Com descontos de juros e multas Jornal, né? Os deputados e senadores que vão aprovar o texto do programa devem, Raice, 532 milhões e 900 mil à União O governo enviou uma proposta de refis ao Congresso no fim de maio e a expectativa era arrecadar 13 bilhões e 300 milhões em 2017 Com aquitação de débitos Mas com as alterações propostas pelo relator, perdão e tal A receita deve ser de apenas 420 milhões Em uma situação de penúria como é essa Meu amigo, agora, isso é para o governo também aprender a não contar com o ovo Aonde? Aonde? No fiofó de quem? Da galinha Pois é, ô Aysen Os dados da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional Que cuida da dívida ativa Foram obtidos pelo Estadão Broadcast por meio da Lei de Acesso à Informação Bom que o nosso ouvinte fique sabendo O valor inclui dívidas inscritas em CPF de parlamentares Débitos em que eles são corresponsáveis ou fiadores E o endividamento de empresas dos quais são sócios ou diretores Olha, os 532 milhões e 900 mil Consideram apenas dívidas em aberto Ou seja, endividamento classificado como irregular Deputados e senadores já foram beneficiados por parcelamentos passados Isso aí não é novidade não Olha, a coisa realmente é grave E a Receita Federal vai recomendar o veto do novo refis Eu também recomendo, não recomendo nada ao tema Mas recomendo que isso aqui não pode Não pode, isso é uma esculhambação Olha, o Raíssa, essa mania de ficar perdoando para arrecadar Já levou a fazer 27 parcelamentos especiais Eu recebi aqui um Twitter de uma seguidora, Nancy Menezes Que diz o seguinte Para essa turma inescrupulosa O crime sempre compensou Coisa normal para eles Eles vivem no país anexo do foro privilegiado Doentio isso E estou lendo aqui na Folha Que o Modesto Cavalhosa, nosso querido amigo Diz que a solução para a crise só pode vir fora da política Deslegitimados com a série de escândalos dos últimos anos Os políticos não podem, não devem voltar os seus cargos Nos dois poderes eletivos Essa mistura do público-privado Que você falou aí na pergunta É uma pouca vergonha Que conta com a insistência de gente cínica Canalha Como o senhor Newton Cardoso Júnior Raíssa Abaqui Muito bem E olha, só ele aqui Quase 10% desse montante é dele De dívida, né? Quase 10% Vamos lá, vamos mudar de assunto O ex-presidente Lula Disse ontem que o juiz federal Sérgio Moro Responsável pela sua sentença Palavras de Lula Não pode continuar se comportando como se fosse um czar O presidente Temer falia que Diria que ele é soviético, né? E aí, está sendo bem usada a palavra czar, ô Neumann? Será que ele sabe o que quer dizer czar? Pois é Ele também acusou a Polícia Federal e o Ministério Público da Lava Jato De ter mentido De ter inventado nas investigações E fica Ele fala Ele não deixa de falar nunca No tal do PowerPoint E a gente só pode criticar o PowerPoint Pelo fato de ele ter sido mal desenhado, né? Montaram uma mentira desde o começo Quando eu vi aquele PowerPoint desenhado pelo procurador da Lava Jato Me dei conta que era um processo eminente político Segundo ele O processo está ligado a que eles não querem Que ele possa voltar a ser candidato, né? Pois é Eu coloquei aqui um Twitter dizendo o seguinte Saliva não abre cela E lorotas não vão tirar a condenação de Moro do caminho do Lula O Estado de Direito, meu amigo Heysen Tem mecanismos que podem ser falhos Mas funcionam Ora, sentenças desse tipo mantém as prisões cheias demais Quer dizer, não se pode jogar fora um sistema inteiro Além do mais Vamos esclarecer uma coisa, né? O Moro é um tremendo do juízo competente Sério Foi assessor de Rosa Weber no STF Durante o chamado Mensalão Ação Penal 470 Tem uma biografia de muitas confirmações de sentença de primeira instância nos tribunais superiores E o Lula É bom repetir O Lula foi condenador E na próxima condenação, no Tribunal Regional Federal Se mantiver a condenação de Moro, lá na quarta região de Porto Alegre Ele perde elegibilidade pela lei da ficha suja E a biografia dele já está suja Com essa condenação e mais quatro processos criminais que vem aí Além disso, você percebeu, Raisson, que a solidariedade a ele está minguando a cada passo que o Moro vai dando nesse processo? Raisson abate Pois é, é verdade E essa entrevista foi aí à Rádio Capital Nosso colega, o Eli Correia, que entrevistou Grande Eli Correia Grande Eli Correia Oi, gente, né? Trabalhei com ele também Oi, gente Pois é, vamos aqui Você falou aí do juiz Sérgio Moro Qual foi a resposta, então? Eu queria que você comentasse também do Moro aos embargos apresentados pela defesa de Lula Como o primeiro recurso contra a condenação do ex-presidente, né, Mônio? Quando você acorda, a primeira coisa que você faz, Raíssa Baquer É abrir o portal do Estadão e ler Falso Macedo e Júlia Afonso Júlia anda meio tristinha com o empate do Flamengo lá em Belo Horizonte Sim E ela está querendo que você fique triste hoje Sim Mas eu vou citá-los porque eles são as melhores fontes da imprensa brasileira Eles disseram o seguinte Ao ressassar com veemência recurso de defesa de Lula em embarque de declaração Quanto a sentença histórica A reação do Lula é histérica A sentença histórica, né Em que o condenou a nove anos e seis meses de prisão Por corrupção pacífica e lavagem de dinheiro O juiz federal Sérgio Moro comparou o petista ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha O Lula podia ter dormido sem essa, né Preso na operação Lava Jato desde outubro de 2016 O Moro sustentou, o Moro segundo o advogado Lula Teria se omitido quanto a análise ou valoração da demonstração De que o AES Empreendimentos exerceu faculdade de proprietária Do apartamento 164A Triplex Eu ia até perguntar quando é que o Lula vai falar Depois de Kizarra Triplex Mas a gente também não fala, né Então não vou falar nada Também teria havido omissão segundo a defesa Quanto a falta de transferência formal De propriedade ou de posse do imóvel Também teria se omitido quanto a afirmação No parecer do Gascentec Que a rasura na proposta de adesão sujeita à aprovação Não teria sido fraudulenta Não houve omissão Eu vou ler agora o Moro, tá Todas as questões relativas ao apartamento Triplex Foram objeto de longa análise da sentença Mais de uma vez Consignou-se que na apreciação dos crimes de corrupção e lavagem O juízo não pode se prender unicamente A titularidade formal Se o cara oculta patrimônio Como é que vai ter Como é que chama? Escritura Aí foi que o Moro citou o Cunha, né Se não fosse, caberia, ilustrativamente Ter absorvido Eduardo Consentino da Cunha Na ação penal 505-606-23.2016.4.04.7 mil Pois ele também afirmava como álibi Que não era titulado às contas no exterior Que haviam recebido depósitos de vantagem devida Mas somente uso frutuário em vida Em caso de lavagem, o que importa é a realidade dos fatos Segundo as provas E não a mera aparência, escreveu o Moro E mais, escreveu também A vantagem devida, por sua vez Decorre não somente da atribuição Ao seu presidente da propriedade De fato do apartamento 164-A Ou da realização nele De reformas personalizadas Mas sim desses fatos acompanhados Da falta de pagamento do preço Isso é importante Ou melhor Com abatimento do preço Na conta geral de propinas Mantidas com o grupo OAS Conforme explicitado na parte conclusiva Do tópico segundo 17 Portanto a corrupção perfectibilizou Nessa o Moro exagerou Com o abatimento do preço do apartamento E do curto desreforma da conta geral da propina Não sendo necessário para tanto A transferência da titularidade formal do Moro O Raíssa, encerrando o Moro aqui Partindo aqui para o nosso comentário Não dá para acreditar Que mesmo tendo sido muitos deles Nomeados por Lula ou Dilma Juízes dos tribunais mais altos São 14 juízes, 15 juízes Segundo o meu amigo Joaquim Falcão Escreveu no Globo Sejam mais sensíveis aos argumentos de Lula Do que os de Moro Além disso, embora sem conhecimento Do funcionamento do direito O povão, assim como eu Não deve ser completamente infenso Ao fato de que Lula foi Posso repetir, Raíssa? Pode Condenado Uma vez E ainda responde a mais Quatro processos criminais Raíssa Abac Que já foi escriturário Do juiz Ivan Sartori Muito bem Quem diria Quem diria Quem diria Como é que é o verbo Perfectibilizar Eu perfectibilizo Eu me percebo Eu também quero muito ser perfeito Mas não consigo Eu luto para isso Mas eu não consigo Tá bom Continua a luta Vamos seguir aqui A votação Para a Câmara Autorizar o processo A ser aberto No Supremo Tribunal Federal Contra Michel Temer Por crime de corrupção passiva Já começou a causar Atritos No que No que eles chamam lá De base Do governo É uma base que é Aliada Mas nem tanto assim Neumann O Raíssa Eu vou pedir daqui a pouco Umas sonoras Todo mundo negando isso Mas o título do Estadão Na notícia da página Hoje É perfeito Resume tudo Nem precisava comentário Aqui Temer e Maia Disputam deputados Até a palavra puta Está no meio Desse verbo Em uma tentativa De minimizar Mal estar Entre o presidente Michel Temer E o presidente da Câmara Rodrigo Maia Em razão do PSB Partido Socialista Brasileiro Que os dois estão disputando Lá uma ala dissidente A favor do governo Ministros interlocutores De Temer No congresso Negaram Que os dois discutiram Vamos ouvir primeiro O Tucano lá O Embaçaí Que é deputado Pela Bahia Pelo PSDB E é Ministro lá Secretário De governo Do Temer É substituto De outro baiano O famoso Carainho Sabe quem é o Carainho Quem é o Carainho O Carainho É Gedel Vieira Lima Ah verdade O Carainho Só Deus Só Deus sabe É que é tanta apelida Que eu já esqueci Esse do Carainho É do Gedel É só se estranha Que o apelido Foi posto Pela mulher Do Lúcio Mas vamos Toca, toca, toca Toca aí Só desculpado O presidente Rodrigo Maia Convidou O presidente Temer E fez uma conversa De alto nível A pauta principal É exatamente O recomeço Dos trabalhos Na Câmara Dos Deputados Vamos ali Introduzir Itens importantes De forma Que foi uma conversa Assim republicana Entre bons amigos E homens públicos Exemplares Ora, ora Meu amigo Além de embaçaí Aguinaldo Veloso E Maia Participaram do jantar Aliás Aguinaldo Não é o Veloso É o Roberto Aguinaldo Veloso Aguinaldo Ribeiro E o Rodrigo Maia Participaram do jantar Bruno Araújo Ministro da cidade Do PSDB E Mendoza Filho Também do DEM Da educação O encontro foi articulado Para tentar Fazer o atrito Ocorrido entre Maia e Temer Por causa dessa Vamos ouvir O que diz O líder do DEM Paulo Derney Lá do Amazonas É de conhecimento De todos De que o PSB É grande parte Da bancada De deputados Deve Sair do partido Com nada mais Natural Do que Conversas Com Esses parlamentares É o que nós estamos fazendo O Raíssimo Vamos convir O seguinte Quando é que O Rodrigo Maia Vai ter outra oportunidade De ser presidente Da república Nos próximos 300 anos Nunca Agora Vamos passar também Para a seguinte coisa Espírito público Passa ao largo Dessas discussões E esse O Raíssimo É o capítulo brasileiro Da história universal Da infâmia Um dos melhores Um dos maiores Uma das obras-primas Que eu já li na vida Que é O livro Do Jorge Luiz Borges O grande escritor A gente Mas como diria Justo Viríssimo O povo Isso exploda E o povo Quem é o povo Camila Turinsky O povo Somos nós Verdadeiro Canalha Bezerra da Silva Para fechar Essa manhã fria Com música quente Samba de verdade Canalha Tu é um verdadeiro Canalha Canalha Tu é um tremendo Canalha Comprou carrão Fazendo mansão E o povo Na miséria Comendo ligalha Veja bem Seu canalha Canalha Tu é um verdadeiro Canalha Canalha Tu é um verdadeiro Canalha O Silvio Bezerra Ele era Sabumbeiro Do meu amigo E parceiro Zé Ramalho E depois ele fez um sucesso enorme Com esse samba de protesto Ele faz uma falta danada Meu amigo É faz mesmo É mais uma daquelas letras Foi feita ontem Essa letra De madrugada Ele mandou direto do céu Para o cara gravar Isso Bom Hoje nós conseguimos manter um diálogo Republicano Mais uma vez Nós dois aqui Vamos ver se Embora Embora não tratássemos de pessoas republicanas Mas de Verdadeiros Canalhas Vamos ver se Depois de hoje a noite Continuaremos assim Nesse bom tom Republicano Aconteça o que acontecer Na ilha do Ilha do Porco Na ilha do Urubu Quase que eu me confundi aqui Mas o Raíssa Eu só garanto a você Que jantar eu não vou Porque eu já estou gordo demais Vamos embora Vamos lá É três É dois É um Em pé Canalha Quando eu bebeu Fumou e cheirou Depois caguetou Cabeça de área Olha a bala Canalha 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 Canalha